Muita gente fala o que? Tem risco de vida. Eu posso morrer. Eu vou pro quartel e dar minha vida. Eu vou lá, né? Eu não. Vou dar minha vida pelo país que... Vou lá pra morrer? Pra defender os outros? E não sei o que? Não é assim. Vou pro quartel pra morrer. Morre militar do exército? Morre. Todo ano morre militar do exército. Também todo ano morre padeiro. Todo ano morre um padeiro, todo ano morre um motorista. Todo ano morre alguém, porra. Então é normal. É normal. E outra coisa. Você é militar. Você está sendo um militar. Obviamente, você tem risco de vida. Você tem risco de vida de sair de casa. Você sai de casa e pode tomar um tiro na cabeça. Então se alguém fala, ah, ser militar é muito perigoso. Não. Não tem risco de vida igual o da PM, por exemplo. O risco de vida da PM é aqui, sim. O risco de vida militar do exército é aqui. Tem risco de vida? Tem. Mas é bem menos do que o risco de vida de um PM, por exemplo, tá? Eu tive que quebrar essa crença na minha mãe porque minha mãe achava que ser militar do exército era como se fosse ser polícia. Ela não sabia se eu ia voltar pra casa ou não. E não tem isso, tá? É só quando tem algum tipo de missão que precisa que o exército intervenha, né? Igual aconteceu na intervenção militar que teve aqui no Rio de Janeiro. Aí sim. Aí todo dia é missão na rua, na favela e foda-se de ser treinado pra isso. Porém, entretanto, todavia, a maior parte do seu ano militar é dentro da porra do quartel. É dentro da caserna. Não tem risco de vida ali. No máximo, tu faz uma missão de PBV... PBV... PBC, PVU. Esqueci como que fala a sigla certinho. Mas tu faz ali a missão de GLO. Que é o quê? Faz aquela rebaliza do exército. Tu já viu? A blitz do exército. Aí tem a blitzzinha, tu passa. Aí tem um carinha segurando aqui. O outro segurando o fuzil. Tem um caminhão do exército. Tem aqueles cones gigantes. Então, é o máximo que você vai fazer enquanto não tiver missões reais a que o exército precisa ser aplicado, tá? Então, não tem risco de vida como se fosse a polícia militar do Rio de Janeiro. Porém, tem o risco de vida normal. O risco de vida que todo o quartel tem, tá?